Música Estabeleceremos assim que concluirmos o diagnóstico do que falta, nós temos licitações para fazer, para complementar esse recurso ou repassar os recursos para os municípios. Nós vamos decidir que modelo faremos para dar computadores, conectividade e qualificação de pessoal, treinamento, para que possamos ter todas as unidades básicas de saúde integradas aqui no SUS-AB. Então, eu espero que, no máximo, até maio do ano que vem, nós tenhamos a grande maioria, imensa maioria das unidades básicas de saúde conectadas aqui no nosso sistema, no nosso painel de controle. Isso. Vai ter alguma parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia? Porque, por exemplo, como até o presidente falou, na região amazônica, a conectividade, a questão de banda larga é mais complicado, tem lugares que nem não chegam. Vai ter alguma parceria nesse tipo? O Ministério da Ciência e Tecnologia é que tem a obrigação de prover conectividade a escolas e unidades básicas de saúde. Já é responsabilidade deles. O ministro Kassab tem trabalhado conosco esta necessidade, mas nós, a partir destas informações que estamos recebendo, informaremos a ele, objetivamente, quais são os pontos que precisam de conectividade. E aí, será avaliada se essa conectividade é possível fazer com o caveamento, fibra ótica, rádio, qual vai ser o modelo por satélite, como que nós vamos conseguir levar a banda larga até essa unidade de saúde. Ou, se vamos chegar à conclusão, que para aquelas unidades muito remotas, nós não faremos o abastecimento online da informação, mas sim através de um backup a cada 15 dias ou cada 30 dias, porque representa muito pouco em relação ao todo e não afeta o nosso planejamento das ações de saúde. Ministro, só mais uma coisa. Só pode falar, basicamente, o que vai ajudar a implantação desse prontuário eletrônico, os benefícios na forma geral? O prontuário eletrônico permite ao médico, de imediato, conhecer todo o histórico de saúde do paciente, os seus últimos exames, os medicamentos que toma, se é diabético, hipertenso, alérgico. E, claro, isso facilita o seu trabalho de identificar o diagnóstico do que o paciente está tendo e também de informar nesse prontuário o que ele está receitando e o que ele está propondo como solução para aquele sintoma. Então, o prontuário vai dar ao cidadão a facilidade de, em qualquer lugar do mundo que ele estiver, acessar o seu prontuário eletrônico, se ele estiver de férias ou se trabalhando em outro município e tiver a necessidade de ser atendido, o médico terá toda a informação. Objetivamente, economiza novos exames, economiza a busca de informações que já estão disponíveis. Então, aumentará a resolutividade na unidade básica de saúde, porque o médico terá as informações necessárias para fazer aquela prescrição ou, ainda, com o telemedicina que nós estamos fazendo, ele consultará um especialista para saber se é caso ou não de encaminhamento a uma consulta especializada ou a um exame especializado. Isso deve diminuir no meio de fraude, sim? No meio de fraude, certo? Sem dúvida. A transparência sempre favorece a economizar recursos desviados. E o prontuário eletrônico significa total transparência, inclusive do controle dos medicamentos, porque o Oros estará vinculado ao prontuário eletrônico para a dispensação de todos os medicamentos que a pessoa receber estarão lá. O mais importante, o usuário é o fiscal do SUS. Cada cidadão recebe uma informação do que foi lançado no seu cartão do SUS e avaliará a qualidade daquele atendimento. E se ele não receber o atendimento, informará para a ouvidoria que vai tomar providência. Então, transformaremos cada brasileiro no fiscal do SUS. Ministro, a minha dúvida é o seguinte, né? A gente ainda tem quase 60% dos municípios sem o prontuário, né? Quando vocês lançaram essa meta inicial agora, era um percentual um pouquinho só abaixo. Como é que foi? Vocês esperavam, quando o orçamento, vocês esperavam que, na verdade, mais municípios implementassem do que justificassem? Foi atender? Como é que foi isso? Nós fizemos um prazo que inicialmente foi considerado curto, de 60 dias. Quase mil unidades básicas, nesse período de 60 dias, passaram a integrar o sistema do prontuário eletrônico e, portanto, nos informarão online. E, como estamos num final de gestão dos prefeitos, eu acredito que o resultado está muito bom. Porque é natural que isso vai ficar para a decisão dos novos gestores, para a implementação dos novos gestores. E nós também só daremos a infraestrutura, a conectividade aos novos gestores. Então, para o esforço próprio dos municípios, eu acho que foi um resultado muito bom. Mais mil unidades, praticamente, que eles implementaram com suas próprias condições, sem depender do apoio do Ministério. Só um último pergunto. Ministro, como fica a situação dos municípios que não justificaram e que podem ter a... Nós faremos busca ativa dos municípios que não justificaram, ligaremos para todos eles e eu tenho certeza que todos informarão. Os que não informaram terão os recursos cortados. Obrigado.